de volta com o educador entrevista ao vivo aqui do recinto de exposições da nossa festa do leite na companhia do prefeito municipal José Luiz Romagnoli prefeito obrigado pela participação com a gente boa tarde boa tarde Luciano boa tarde a todos os telespectadores que estão nos vendo nesse momento eu que agradeço a oportunidade de estar aqui pra gente bater um papo aqui dentro do recinto da nossa grande festa do leite. Bom prefeito teve um probleminha de saúde aí né por isso que se ausentou nesse início de festa como é que tá essa questão aí da saúde? É então me apareceu uma questão nada complicado mas que eu preciso passar por uma pequena cirurgia tem me judiado bastante e por isso eu tenho acompanhado né o a questão de toda a montagem a preparação da festa mas às vezes a tarde me acomete uma dor um pouco intensa e eu tenho evitado de sair à noite para me preservar um pouco porque durante o dia o barque é complicado mas nós estamos muito bem né com a nossa equipe inclusive nós mantivemos sempre a a a parceria tanto eu como Mazarão quer dizer o Mazarão tem ficado aqui durante a noite tem acompanhado tá aí por dentro tá saindo muito bem e toda a nossa equipe né eu quero aqui aproveitar e cumprimentar e agradecer primeiro a população né população nesses dois dias de festa tem demonstrado realmente é que aquilo que a gente vem falando Luciano a festa é é do povo né a festa é do povo o povo quer a festa e o povo sabe fazer a festa então nós temos que agradecer a população pela forma uma horteira e interessante é a gente enaltecer a a essa participação da população porque até orgulho para nós batataense realizar um evento não é fácil né eu eu costumo dizer para toda nossa equipe e você que também faz parte Luciano que é muito mas é muito arriscado você realizar um evento desse tamanho como nós já tivemos lá atrás mas é mais arriscado você não fazer o evento porque é o evento do povo é o evento que a a a população se orgulha de ter esse evento principalmente o nosso jovem e aqui eu quero agradecer o jovem e nós fizemos também pensando em vocês jovens é um mês de férias é um mês em que nós sabemos que vocês têm que ter o divertimento e nós queremos que vocês se divertem né se divertem e preciso do divertimento eu tenho essa preocupação com com a juventude todo mundo sabe é já nos outros anos das festas vocês são testemunha disso e vai cada ano subindo a juventude vai vindo novos jovens né formando frequentando então parabéns a vocês jovens né é assim mesmo e vocês que recebem os amigos de outra cidade e vocês podem perceber que a pessoa que vem aqui diz nossa mas olha também montado bonito recinto bem estruturado que às vezes não encontra em outras localidades com exceção de barretos dos grandes eventos vocês não consegue ver uma estrutura dessa então quando as pessoas de fora vêm aqui elas têm esse choque foi nossa mas bonito está organizado olha que beleza festa tudo padronizado as barracas né este ano nós fizemos a inovação do palco com dois palcos quer dizer é é realmente uma uma grande novidade dentro da festa lógico que a gente queria né Luciano fazer aqueles eventos daqueles anos que nós fizemos uma semana inteira né com todo aquele aparato que a gente tinha não foi possível esse ano como ano passado também não foi possível mas nós estamos saindo de 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 uma dificuldade que nós encontramos e graças a Deus com a luta da equipe que a gente tem né com a participação de todos com a ajuda do povo nós estamos saindo desse período traumático né agora graças a Deus a gente já tem recurso com obras sendo iniciadas na cidade não descuidamos da saúde não descuidamos da educação mantivemos as contas em dias né estamos aí pagando as nossas contas esse evento aqui foi calculado dentro das possibilidades com o pé no chão a grade que nós estudamos desde janeiro a gente vem preparando isso estudando para tentar agradar o máximo possível com o menor custo né já pagamos tudo o show que está aqui já tudo está pago dentro de um critério rigoroso de segurança de economia então é para vocês para a gente sim ter senão a cidade fica triste não tem um evento nós somos instância turística nós temos que manter os nossos eventos estamos testando algumas coisas novas alguns modelos o ano passado foi feito de um jeito parece que não funcionou estamos testando esse ano peço antecipadamente desculpa por alguma coisa que não sai a contento mas nós estamos que ainda com equipe reduzida mas com ajuda de todos principalmente de vocês da população nós estamos conseguindo manter de pé essa tradição de 43 anos de festa na nossa cidade uma festa Luciano que você é o diretor de cultura do nosso município em que você conhece da cultura que nós temos aqui que batatais é divulgado pelas telas de portinari pelos jogadores da seleção brasileira é pela a faculdade que nós temos seu claro que é esparramado eu tive almoçando com os padres na última sexta-feira agradecendo a grande estrutura que nós temos dessa faculdade em nossa cidade mais batatais é conhecido pela festa do leite a festa do leite é o grande divulgador do nome da nossa cidade aonde eu estou em Brasília em São Paulo em algum lugar batatais a até aquela festa tradicional festa do leite então isso também é importante a realização por tudo isso mais uma vez obrigado a todos vocês que estão nos ajudando eu sei que são muitos que estão nos ajudando agradeço né a toda nossa equipe que tá aqui agradeço a polícia militar a polícia civil né que tem nos ajudado a nossa guarda que tá fazendo um trabalho fantástico e quer dizer que nós temos monitoramento de segurança dentro da festa e eu tô acompanhando isso durante os eventos ainda que eu não tenha vindo aqui mas eu acompanho porque a transmissão vai via meu celular o Bocardo que é o nosso comandante da guarda montou um esquema de segurança junto com a segurança privada que nós temos aqui do Reginaldo Barbo então pode vir pra festa que nós garantimos essa tranquilidade segurança e se divertem nós queremos que vocês venham e se divirtam né seja de que faixa de idade mas principalmente ao jovem eu me preocupo muito com vocês vocês precisam sim ter essa é esse divertimento todos tem que ter principalmente vocês também que tem uma vida noturna um pouco mais prolongada do que as pessoas jamais avançada na idade né então de parabéns todos aqui estão nos ajudando agradecer a parceria com nós temos com a Bafa que já há alguns anos enfim todo o pessoal que ajuda a gente montar os expositores que vem aqui né é eu tive aqui durante a semana toda eu fico mais durante o dia olhando observando vendo a montagem checando isso checando aquilo conversei com o dono do parque que tá aqui já há alguns anos que eu ainda brinquei com ele foi eu e você é pra mim já a décima quarta festa que nós estamos fazendo alguns novos como esse bar suspensa aí eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que é um novo mas me preocupei com a segurança chequei essa essa estrutura tudo dele é uma novidade desejei sorte e também o palco que eu tive olhando né pra ver esse sistema que o nosso diretor de turismo Jordão me propôs isso desde o início eu no princípio é tenho que segurar algumas coisas tem que observar tem que estudar mais mas eu também tenho que me reciclar e eu também tenho que entender a parte jovem da festa né e eu também tenho que evoluir eu também tenho que eu não quero trazer o jovem pra a minha idade eu tenho que descer a idade do jovem né pra entender eles e fazer e portanto a gente agradece aí esses dois dias até os shows a gente tomou cuidado os dois shows ontem o Christy Ralph que muita gente gosta que pediu colocamos em primeiro momento o primeiro show desse pra respeitar as famílias pessoas mais de idade que gosta e deixar depois o outro show do João Bosco e Vinicius mas para o jovem que gosta de ficar até mais tarde um pouquinho então tudo isso é calculado e pensado né é milimetricamente a cada segundo e a gente ainda tem algumas coisas que pode tá é aparecendo de momento e a gente vem e e corrige para que todos tenham esse divertimento prefeito e chegando aqui no recinto uma das questões que que as pessoas veem também é a placa da obra da 14 de março né que já começou com com os pequenos trechos de drenagem né o pessoal que que passa ali viu que já tem a empresa fazendo mais boca de lobo mais bueiros ao longo da avenida e que vai ser uma uma grande obra aí com esse recurso do dade aí aprovado pelo conselho do turismo exatamente ainda para para continuar nos agradecimentos eu agradecer a Câmara Municipal todos os vereadores que também tem nos ajudado colaborar também para a realização desse grande evento né com relação a 14 de março nós já licitamos a obra e por falar em licitação nós tínhamos um milhão novecentos e setenta e quatro mil para aplicar nessa obra que é uma obra de reestruturação revitalização não é canalização esse é outro recurso canalização é outra coisa nós vamos reformular revitalizar 14 de março com a questão de longo faixas sinalizações sinaleiros tirar que esse paralelipipto lá da de frente ali o centro de cultura física trocar por asfalto trocar aquela terra recapiar toda avenida enfim são obras bastante importante para a cidade para uma avenida uma avenida de muito movimento inclusive com a questão da iluminação também para para realmente é ficar um lugar é bonito e no centro da cidade a a nós fizemos a licitação tivemos uma economia na licitação de mais de duzentos e cinquenta mil reais nós temos um milhão novecentos e setenta e mil e a obra parece que foi licitado milhão seiscentos e pouco o restante depois nós vamos é readequar em algumas coisas ou é nas margens magiando ali algumas ruas da avenida ou realmente completando porque a gente não quer devolver o dinheiro que nós economizamos né aliás todas as obras de recapiamento que nós temos feito na cidade já essa semana já saíram várias licitações de outros bairros inclusive ontem eu já assinei também o contrato com a empresa que ganhou que vai recapiar algumas ruas lá do central parque todas elas nós tivemos economia então esses recursos que estão sobrando a gente vai completar com outras ruas né de outros bairros na cidade então aqui a 14 de março foi dada a ordem de serviço a semana passada para a empresa ela já veio começou a mexer algumas coisas de adequação de galeria mas nós estamos esperando passar essa semana e eu já pedi e o nosso secretário de obras doutor pimenta já notificou a empresa para iniciar a obra lá dos paralepipos primeira coisa que nós vamos fazer vamos pegar uma nós vamos interditar uma via nós vamos arrancar os paralepipos já vamos começar a trocar já vem as fotos vai começar lá da esquina da do expedicionário para cima aonde já foi aberto corre isso aonde foi aberto para melhorar inclusive aquele aspecto ali que está feio da cidade tudo bem a gente termina um lado vem até no teatro depois pega o outro lado depois nós viemos para cima até chegar aqui na rotatória com isso nós já temos o recurso também já assinado de três milhões e oitenta e seis mil reais que vamos recapiar as outras avenidas da cidade aí já vem a moacir dia de morais né a tomás alberto a francisco fagione a quinze de novembro uma das vias da comandante salgado a nove de julho a marechal de odório e se não me falha a memória alguns outros trechos e aí sim começa os recapiamentos que nós estamos assim já com licitações bastante avançada já as obras eh vão ser iniciadas nos próximos dias esses contratos que a gente já tá assinando né já tem também a licitação lá da júlio José Saqueto algumas ruas do bairro da da do do São Francisco aqui no no Santo Antônio enfim são vários segmentos né vamos entrar em licitação agora lá no no recapiamento total do bairro Antônio Romagnoli do Simara do Santa Rita né então são agora as eh eh obras que vão ser eh iniciadas nesse segundo semestre que nós estamos fazendo pra tudo isso nós tivemos que correr muito atrás desses recursos primeiro colocamos a prefeitura em ordem sem a certidão a gente não conseguiria isso né nós não conseguiria esses recursos tivemos um trabalho depois eu vou divulgar o trabalho de quem é quem quem ajudou quem ajudou a ajudar a conseguir vou divulgar isso tudo pra que todo mundo toma conhecimento deixa iniciar tudo acabar de eu ainda tinha aqui a São Paulo ontem pra acabar de assinar um convênio que ficou ainda pra trás eu só não fui diante desse estado meu tô tentando aqui eh melhorar pra mim poder talvez aí no máximo segunda ou terça-feira correr lá assinar isso pra depois passar por essa pequena cirurgia então tô eh preparando pra que tudo eh fique pronto e a gente agora começa a colher os frutos desse trabalho né todos os segmentos da nossa cidade você na área da cultura nós vamos ter aí o festival né do do café com viola já tá tudo organizado você já me passou isso tudo quer dizer nós estamos caminhando em todos os segmentos estive essa semana reunido com a equipe médica que vai fazer o tratamento oncológico esteve na santa casa pra gente já estabelecer um lugar pra começar a atender a partir do mês que vem na santa casa o tratamento de oncologia chegou o dinheiro né que a emenda do deputado balia roja chegou o dinheiro um milhão de reais pra gente construir o centro oncológico dentro da santa casa que eu quero inaugurar isso no fim de janeiro já falei com a direção da santa casa nós já estamos ampliando emodiados quem for lá tá vendo já a obra a prefeitura já repassou um recurso então é graças a Deus nós estamos hoje com mais de três milhões que vamos investir agora no segundo semestre na área da educação vai esse mês sai licitação para reforma e ampliação da escola Braga Morato três creches que nós vamos reformar e ampliar enfim eh vamos adquirir alguns veículos né a área da saúde está sendo licitado quatro veículos novos ambulâncias veículo para a área da saúde tudo recurso que nós já conseguimos então graças a Deus tivemos ajuda de muita gente né ficamos aí a turma falaram Zé Luiz não tô vendo o prefeito o prefeito não aparece sim eu tô aparecendo em Brasília em São Paulo correndo atrás do dinheiro se não fizer a burocracia o dinheiro não vem não vem então você colocar e um olho no gato outro olho no peixe não deixa desbalancear aqui pagamento ali pagamento aqui quer dizer é uma luta e crítica daqui não há problema nós estamos suportando e em nenhum momento nós desanimamos a nossa equipe eu sei que uns ficam chateado uns ficam até realmente preocupar comigo porque muita burdoada que vem eu falo gente calma enquanto estão falando lá nós estamos trabalhando a hora que a gente começar a mostrar tudo esse fruto do nosso trabalho aí a população sai e fala tá vendo lá quando todo mundo tava falando eles estavam trabalhando calma tudo tem o seu tempo e agora chegou o tempo da gente tá mostrando esse serviço que nós colocamos em ordem desde o ano passado até agora eu converso isso muito com Mazarão o Mazarão tem realmente observado muitas coisas e eu tenho eh apostado numa equipe com algumas pessoas novas eu tenho dado essa oportunidade que eu acho não que eu quero ser professor eu não tenho é é é essa é né essa falar assim eu sou o professor eu também aprendo todo dia eu aprendo com o pessoal jovem eu tenho que aprender também só que eu tenho um pouquinho mais de de conhecimento que eu já passei por essa estrada eu sei como é que é e aí a gente senta discute vê analisa uns mais experiente outros menos e tô treinando uma equipe é a primeira festa do Jordão à frente e eu disse pra todo mundo primeiro responsável prefeito segundo responsável que manda o vice-prefeito terceiro na festa o Jordão os outros são todos membros e auxiliares todos os outros secretários os funcionários e aqui agradeço demais os funcionários da prefeitura né pra pra nos ajudar então todos nós estamos incluídos mas eu dei oportunidade pra que o Jordão pra que você Luciano pra que o André na administração pra que o Marcelo no esporte que nós vamos iniciar a partir da semana que vem uma grande eh equipe eh equipe nossa que vai participar dos jogos regionais que eu tô aqui falando em festa mas já decidi já preparei já autorizei e a logística desses atletas é mais de trezentos atletas que vão disputar em torno de seis mil no estado a nossa delegação é uma das maiores eu tenho que preparar essa infraestrutura é logística tudo isso é o prefeito né então é o dia a dia é apertado então às vezes a pessoa ah mas eu não vejo o prefeito eu não consigo falar com o prefeito eu tô nessa correria com os meus problemas ainda de ordem pessoal particular mas sem deixar de lutar um segundo em prol da população defendendo a população prefeito continua o tradicional trabalho social que a festa realiza né com o estacionamento voltado aí ao fundo social com parceria com o lar é exatamente nós temos aqui o estacionamento na frente aqui da da entrada da festa estacionamento é realmente uma ação social né ele não é obrigatório quem quiser entrar pra estacionar tem que guardar o seu carro ele contribui né que aliás é o mesmo valor já parece que dois três anos atrás e essa renda é destinada ao fundo social e em parceria com o lar são vicente e sempre foi feito assim a gente entende que essas entidades tem que ter também um recurso esse recurso é aplicado em benefício social no caso do lar aos idosos que estão lá inclusive algumas construções o fundo social reverteu em benefício nesses anos para os próprios idosos né com aquisição aquisição de ônibus a construção do centro de convivência lá a piscina aquecida a o salão de 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 eventos enfim e outros trabalhos que a gente tem os projetos que toca o fundo social então aqueles que quiserem colaborar né é a gente agradece e realmente é é facultativo né não é obrigatório e o pessoal fica aí a noite toda né tentando arrecadar esses recursos que é é importante pra eles sem dúvida e e é um recurso vital fundamental que auxilia nas ações tanto do fundo quanto do lar a a gente vê a tanta coisa realizada assim exatamente porque existe esses espaços de arrecadação exatamente então a gente também dá essa oportunidade a festa também tem esse lado né de atrair tem um lado até da da questão da exposição no céu nós estamos aqui na entrada aqui dentro do do da cabine aqui da da educadora mas aqui do lado de baixo tá a tenda a exposição do sindicato rural e eu tava olhando ali esse dia que eu vim por exemplo pouca gente sabe e se não fosse a festa não iria saber que nós temos um artesão na parte de couro aqui em batatares que 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 ele faz células para animais arreio né nós nós da roça é arreio né aí da cidade é cela né quer dizer você viu que perfeição né uma coisa fantástica nós temos aí todo o pessoal fazendo o artesanato né você vai ali na casa do criador você viu o artesanato que eles fazem com as cabacinhas né e pouca gente o jovem hoje não conhece nem que é cabaça nós que nasceu na roça de primeiro nós tomava água não tinha esses galões térmicos que tem hoje né era tudo na cabaça né eu tinha que buscar pro meu pai é a gente era criança na mina aí a gente via com a cabaça com cuidado que a cabaça quebra se deixar cair quebra né então é pouca gente hoje jovem conhece que a cabaça aqui tem um trabalho interessante que eu estava olhando feito pelo artesanato com essas cabaça cabaça maior cabaça menor né então é é uma novidade também e dá oportunidade para que as pessoas os artesões de tais possa também mostrar né o seu trabalho que faz e também possa ganhar um recurso para eles a festa tem isso também muita gente vem aqui acaba tendo seu dinheirinho né é você vê a geração de emprego na montagem sem dúvida da estrutura no momento difícil que nós estamos aí questão de emprego então você abre também tem tudo isso que você tem que levar em consideração né e interessante essa parte que também é fruto desses cursos do sindicato rural né pela primeira vez está mostrando o resultado desses cursos isso é importante e se não for essa exposição muitas pessoas não tem oportunidade de ver né então a festa também tem essa finalidade de mostrar a nós temos um torneio leiteiro muitas crianças não conhecem né nem que é uma vaca talvez pela televisão como é que tira o leite de uma vaca a participação é também a nossa contribuição valorização a um agricultor do campo né que sofre ao retireiro né que que fica ali com carinho com amor tratando do do seu animal e a produção do leite então tudo isso você soma aliado ao divertimento ao encontro às novas amizades né é a festa tem todas essas finalidades e por isso que nos obriga a realizar esse evento né prefeito a carla aqui a parabenizando pelo evento né a nós comentávamos nos blocos anteriores o investimento de saúde na cidade mas ela fala da estrutura de saúde aqui dentro do recinto né que teve um probleminha que passou mal e foi prontamente atendida no no espaço de saúde assim obrigado viu carla realmente nós temos aqui montado o nosso ambulatório né com toda a nossa equipe que permanece de plantão aqui na no recinto da festa justamente para atender a população que aqui vem né e graças a deus a exemplo dos outros anos nós nunca tivemos nenhuma complicação aqui mais grave mas se precisar torcendo para não precisar mas se precisar a gente está estruturado aqui dentro com todo atendimento perfeito também a questão dos menores né prefeito como é que está essa questão aí do acompanhamento dos pais que faixa etária permitida como é que está isso até veja bem ontem todo mundo estava aqui esse coisa e tal e às sete horas da noite eu estava no fórum discutindo com a meritíssima juíza doutora Adriana com o promotor da infância o doutor Eduardo do qual que eu quero publicamente agradecê-los né tanto a doutora Adriana como o doutor Eduardo que realmente souberam entender e lógico nós temos que cumprir as regras as normas nós queremos né que todo mundo tenha segurança nós queremos divertimento mas tem algumas coisas precisam ser cumpridas né Luciano não então eu tive lá relatando para 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 juíza o promotor conhece bem o recinto sabe nós temos um recinto que tem a vistoria do corpo bombeiro definitivo nós estruturamos isso há muito tempo só que às vezes precisa uma vistoria das barracas das instalações montadas o recinto na totalidade já tem a vistoria isso aí já é definitivo nós conseguimos isso nós viemos acertando nesses anos e hoje nós temos mas depois que monta a necessidade de uma vistoria do corpo bombeiro e às vezes pede para você fazer uma adequação aqui ah tem um corrimão ali tem um degrau ali e a gente atende vai corrigindo e ontem a questão dos menores eu fui pessoalmente é falar com a doutora Adriana que a juíza responsável né esclarecer explicar e também dizer a ela os procedimentos que nós temos aqui né que nós temos aqui o conselho tutelar que acompanha nós temos o consegue né e a juíza ela permite o ingresso de qualquer pessoa é sendo inclusive de menor só que os menores tem que estar acompanhado dos pais porque na primeira noite aconteceu um fato aqui que me ligaram até para mim resolver o fato de uma mãe que trouxe uma filha de menor era menor de 14 anos chegou aqui na portaria ela comprou passou o ingresso passou a filha e ela não entrou e aí foi questionar a senhora vai entrar não eu não vim trazer minha filha mas não pode desacompanhada não ah mas você quer interferir na educação do meu filho não não queremos interferir nós queremos ver quem é o responsável pela segurança dele aqui né porque se acontecer alguma coisa amanhã vai fazer um né uma reclamação vem a ação então nós precisamos saber isso então nós não queremos mudar o país nós não estamos nessa campanha para mudar o país então vai cada um vamos fazer a nossa parte sem dúvida né então ninguém está proibindo nada pode trazer a criança pode trazer o jovem o de menor tem que ter acompanhado ou pelo pai ou pela mãe o pai falava eu não quero ir eu não gosto da festa ou eu gosto hoje eu não posso ir a mãe eu também não quero ir então arruma um tio uma tia com uma declaração que é responsável porque a partir do momento que entrou aqui dentro nós temos que ter uma responsabilidade com essas crianças certo e aí quem que garante que amanhã uma pessoa um maior pode não oferecer uma bebida alcoólica pode dar um choque numa criança dessa com uma bebida diferente ou com outras coisas que nós estamos monitorando e pegando o que tem um monitoramento muito grande aqui esse ano maior ainda agora precisa ter essa responsabilidade então nós temos esse alvará né do juizado da 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 infância da juventude permitindo a entrada de qualquer pessoa mesmo de menor só que os de menor acompanhados então vamos respeitar isso não vamos criar confusão aqui na entrada né para ficar perguntando e ah não porque não sei não tá chegam uma pessoa de menor aqui não podemos deixar entrar é segurança para todo mundo então vamos fazer cada um a sua parte né é isso que nós queremos e a estrutura aqui ela tem realmente essa condição de oferecer para todos que vierem aqui a a segurança que nós né queremos oferecer dentro daquele padrão que precisa ter lógico que tem algumas coisas que é não depende muito da gente depende do comportamento eu sei que volta de falar do jovem eu sei que tá nós temos que fazer um evento temos que pensar ele gosta de ficar até mais tarde então para isso tem algumas acomodações aqui mas vamos tudo divertir dentro de uma responsabilidade sem confusão que é melhor para todo mundo prefeito a falando aqui da festa ainda né a gente lembra que no domingo né portões abertos a gente tem aí uma uma volta de uma uma volta de uma tradição né a gente tem tido nos últimos anos o show infantil mas no domingo vai ser bem mais cedo né para a família poder curtir aí é exatamente é lembrando como você disse que domingo é gratuito né aí todo mundo vem participar aquele que trabalhou a semana inteira que não pôde vir então vem aqui durante o dia todo a noite e participar desses shows nós temos questão sempre eu fiz questão é nas festas lá para trás também sempre de trazer é uma atração para as crianças né eu trouxe santo de junho quando era pequenininho né depois veio é aquela equipe que na época as crianças depois veio é patati patatá e sempre tinha uma atração que envolvia as crianças e esse ano eu também é pedir para que o jordão é localizasse aí na atualidade quem poderia estar sendo assim é esse show para essas crianças então aí ele ele contatou eu até tive com eles casualmente com esse grupo num congresso de 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 municípios e aí quando eles viram no meu crachá que era de patatá e falou lá na festa de patatá e falou que são vocês né pessoal do mundo de cabu aí que vem o mundo de cabu aí faz o mundo de cabu aí eu conheci o pai conheci a filha o marido da filha que é o que faz parte do 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 da equipe que vai fazer o show né falou que bom então tomara que vocês consigam lá fazer um belo show para as crianças que é isso que eu quero eu falei para eles né então nós estamos aí recebendo é mais cedo às duas horas da tarde né então esse show aí para as crianças depois tem os outros shows né nos horários programados esse final por ser domingo para segunda-feira um pouquinho mais cedo para começar esses dias aí tem tido um pouquinho prolongado um pouquinho mais o show né até também para atração para o jovem mas é venha divertir aí no próximo domingo né aqueles que não tiveram oportunidade de vir esses dias né perfeito e que de fato dá essa essa cara nova que a festa tá tendo também né com programação um pouco mais prolongada né para isso para agradar todos esses públicos veja bem deixa eu conversar bem claro com vocês a festa para a gente ter aquele padrão daqueles anos anteriores que nós fazíamos a festa teria que ter uma semana com desfile tudo direitinho nós não estamos em condições de fazer isso ainda porque nós estamos passando por dificuldade todo mundo está acompanhando nós precisamos consertar a cidade financeiramente colocar várias coisas nós temos muitas demandas que são do do asfalto do buraco que agora a gente está recapiando né e falar nisso até a questão da Vila Língia a empresa já recebeu agora ela pediu um realinhamento de preço e nós já estamos notificando para ela vir terminar a obra que precisa terminar já era determinado então quer dizer provavelmente aí nos próximos dias está vindo terminar aquela obra também então é tudo essas dificuldades nós conseguimos passar por isso deu para fazer esse modelo esse ano o ano que vem eu vou conversar direitinho primeiro quero conversar a questão do desfile vou chamar todo mundo eu não sou contra o desfile o desfile o desfile se vocês for analisar foi nos meus governos ou nos governos anteriores que nós demos uma ênfase ao desfile grande certo que deu fazendo com que o desfile tornasse uma das grandes atrações da festa e eu concordo eu não sou contra o que nós precisamos alinhar e acertar com todo mundo que participa é o comportamento porque depois acaba o desfile aí vem denúncia de maus tratos aos animais e hoje vocês estão vendo essa questão dos animais e nós temos que respeitar os animais vocês estão vendo o a questão que está tendo aí no estado com o javali com agora uma polêmica que está lá na assembleia para votar a proibição de embarcar o boi no navio vivo que vai lá para índia para tailândia não sei para onde vocês estão vendo tudo isso hoje as sociedades protetoras dos animais estão certos nós temos que respeitar os animais né não maltratá-los estão realmente muito ativo nessa questão e para vocês terem uma ideia depois quem paga essa conta sou eu porque há uma denúncia lá no fórum e aí eu sou intimado há uma representação de algum segmento eu que passo a responder e aí que acontece como aconteceu nos outros anos chega lá me chama o promotor chama o juiz diz ó prefeito tem aqui uma representação contra o senhor por causa disso por causa daquilo vamos fazer o seguinte o senhor paga uma multa e a gente encerra isso daqui é tudo bem qual é a multa a última que eu paguei dois mil e oitocentos reais e não é da prefeitura é do meu bolso que paga é eu cidadão zé luiz que tem que pagar essa moto pouca gente sabe então no dia do desfile bonitinho bonitinho depois na semana seguinte eu tô lá no fórum respondendo então eu quero sentar com todo mundo ah você dá moto que tem ótimo bonito exibe a sua moto direitinho mas não empina não anda com gente alcoolizada em cima da moto quer dizer tudo isso precisa ser uma linha ah você que vai desfilar na tropa tá alimenta o cavalo ou o que for da água pra ele antes é depois não fica judiano não fica batendo quer dizer é isso que nós precisamos alinhar então nós vamos fazer assim um grande desfile ano que vem esse ano deu tempo vocês me desculpa não deu tempo da gente alinhar estudo eu quero chamar todo mundo para participar o governo é de todos não é só meu né toda a população tem que participar todos os segmentos eu tô discutindo todas as que tem na na cidade eu tô discutindo com representantes né não posso discutir com todos ao mesmo tempo mas um representante então me chama aí da turma tal me chama um representante me chama outra turma outro representante vamos sentar e vamos alinhar e aí ficar não perturba você tem o carro de são um liga mais alto do que o outro quer exibir mais do que o outro mas aí tem um idoso ali nas proximidades tem a unimédia vamos respeitar vamos você pode divertir também eu não quero proibir eu não vim para proibir é o divertimento pelo contrário nós temos só que nós temos que alinhar o comportamento tem que ter regras regras para não ter prejuízo aí sim nós podemos estar realizando sempre eu quero sim e nós queremos administração eu tenho conversado isso muito com o azarão com a nossa equipe nós queremos sim fazer não foi possível diante dessa correria nossa esse ano de toda essa atribuição que nós estamos passando atrás de recurso aqui recurso ali olha nós estamos terminando um distrito industrial gente é nós estamos ficou cinco anos parado esse distrito industrial um patrimônio astronômico para a população de batatais para gerar emprego gerar renda quer dizer nós estamos terminando final do ano distrito prontinho com terrenos para não ter mais essa desculpa pode não pode constrói não constrói quer dizer tudo isso nós corremos atrás tivemos essa sorte tivemos gente para ajudar então é isso que nós estamos fazendo aí não deu tempo de alinhavar que era um campo de batalha eu costumo dizer para minha equipe quando eles reúnem um quer fazer uma coisa quer fazer outra eu falo para eles assim olha gente o exército nosso é pequeno eu sou comandante do exército eu não posso abrir frente de batalha que o meu exército não der conta então eu não posso estar abrindo muita frente de batalha porque nós não damos conta se eu tivesse um exército grande para me ajudar eu poderia falar essa batalha aqui essa batalha ali essa batalha ali eu tenho que minimizar o Luciano é da cultura quem que você tem Luciano para te ajudar hoje fala para mim é o ser sozinho é isso aí é o ser mais um outro então todos nós estamos sufocados então eu tenho que dar o passo de acordo com a perna então eu não posso exigir do Jordão que é do turismo eu não posso exigir do esporte uma coisa muito grande porque eles não têm condições de fazer então eu tenho que medir tudo isso qual é o tamanho das nossas forças para mim poder autorizar ou não qual é o fôlego financeiro porque lá o Henrique no financeiro é que fica pagando o preço disso tudo porque aí o fornecedor quer receber o funcionário quer receber a nação fazendo a festa mas o funcionário prefeitura recebeu tudo direitinho em dia então tudo isso eu preciso analisar então eu não pude esse ano é acertar essas regras do desfile mas prometo a vocês que a partir de janeiro do ano que vem a gente senta se quiser alguém me procurar se eu tiver tempo podemos até esse ano conversar alinhar isso daí participa você da moto participa você do são participa você do animal participa você disso participa você daquilo pronto com regras do direitinho eu não sou contra eu sou a favor só que nós precisamos alinhar as regras perfeito e quem sabe isso não gera até uma discussão aí que a gente cria uma lei municipal que não sirva só para o desfile da festa mas também para o carnaval que tem o carnaval sim marchinha de rua outra coisa nós começamos o carnaval da marchinha de rua aí começa da confusão aí acaba de falar acabou não é porque também precisamos alinhar o comportamento sem dúvida né então tudo alinhado não é nós não queremos mudar o brasil queremos então vamos começar cada um fazendo realmente cumprindo as suas normas suas regras é aquilo que eu falo quando me pede para pôr uma lombada numa rua eu fico triste porque eu sou contra a lombada porque senão eu preciso fazer uma montanha porque mesmo a lombada não respeita agora não está na lombada está no comportamento do cidadão ele sabe que não pode correr agora o que que nós fazemos nesse país nós começamos colocar obstáculo para o cara não cumprir a obrigação dele e não está certo isso nós temos cada cidadão cumprir com a sua obrigação aí não precisamos ficar fazendo leis não precisamos estar proibindo isso proibindo aquilo nós temos que cada um entenda qual é a sua parte cumprir né porque aí não precisamos ficar criando obstáculo ora se você não pode correr numa avenida numa rua não corra agora preciso pôr uma montanha de de pedra lá para não correr quer dizer é isso que a gente fica não está certo isso o que nós precisamos é educar e todo mundo ter consciência né o eduque em casa ó você vai tirar carta com direitinho e isso e isso e isso respeita o idoso respeita o enfermo respeita isso respeita aquilo é só isso gente é fácil de acertar isso né isso vamos ver que o país é maravilhoso mas nós é que precisamos acertar essas regras esses comportamentos prefeito eu quero agradecer a presença né desejar melhoras aí na questão da saúde e tenho certeza que a gente ainda se vê aqui durante a festa para comentar mais um pouquinho as questões eu vou tentar hoje se tudo correr bem eu vou tentar vir aqui à noite eu quero ver também à noite né eu tenho vindo durante o dia não se preocupa não é nada complicado mas eu sinto as dores e diante de toda essa preocupação de tudo essa carga mas fica tranquilo e eu tô atento tudo que acontece na cidade tudo 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 24 horas por dia lógico que eu tenho que ter o meu descanso também mas eu tô ligado junto com equipe que é reduzida como eu disse o exército é pequeno mas tem condições de enfrentar as dificuldades nós estamos enfrentando nós não estamos fugindo das dificuldades não estamos desviando delas não nós estamos enfrentando e assim aproveite a festa a festa de vocês como eu disse não é do Zé Luiz não é do Mazarão não é da classe política a festa do povo é de vocês nós apenas temos a obrigação de preparar a estrutura para vocês venham divirtam-se você jovem é sua vem aqui é seu diverte né é isso que nós queremos com regras com ordem traz o seu filho vai no parque né participa aqui é isso que nós queremos e vem hoje hoje raça negra né é um show é quem gosta que nós procuramos também tentar agradar eu acho que não agrada todo mundo eu por exemplo gostaria do Roberto Carlos é difícil trazer o Roberto Carlos né nem não vem mais hoje além do custo também mas cada um tem um gosto e a gente procurou é não que eu não gosto do raça negra que eu não gosto dos outros por exemplo do Christy Ralf gosta também mas nós procuramos fazer então venha para a festa diverte-se né divirta-se já o corpo de bombeiro já deu a vistoria o juiz de menor já deu a vistoria tudo tranquilo vamos divertir é isso que nós queremos este dia porque a vida é dura a vida é cruel a gente sabe que a vida é dura né então vamos aproveitar esses momentos que todos nós estamos repartindo é esse divertimento e compartilhando entre nós né um abraço a todos muito obrigado a vocês a educadora que está aqui acompanhando a educadora é muito importante os meios de comunicação da cidade é importante que está aqui dentro do recinto mostrando né aquilo que é de bom aquilo que está de errado para a gente corrigir isso é importante é essa liberdade que nós temos que ter essa é a democracia que nós temos que ter eu Zé Luiz não sou perfeito eu tenho meus erros mas alguém precisa mostrar meus erros para me poder corrigir né então nós precisamos da imprensa e agradeço demais a educadora por estar aqui mostrando até para aquele que não pode vir aqui aquele idoso aquele enfermo que está na cama mas tem oportunidade de estar vendo pela televisão como se estivesse aqui um abraço a todos e não importa a cor do céu o que importa é o que nós vamos fazer no dia e que Deus abençoe a todos é isso aí bom nós vamos a um breve intervalo na sequência a gente continua falando das atrações da quadragésima terceira festa do leite direto aqui do recinto de exposições nós voltamos já de volta com o educador entrevista ao vivo aqui da quadragésima terceira festa do leite de batatais na companhia hoje aqui do seu robson félix que é da costelaria fogo no chão que está no local do tradicional douradão robson obrigado pela participação com a gente boa tarde boa tarde boa tarde luciano boa tarde a todos pessoal da família batataense nós estamos aqui na festa do leite pelo primeiro ano mas com uma história muito bonita que já aconteceu aqui estamos dando continuidade a isso bom robson vocês tem essa tradição né de participação em grandes eventos aí com a costelaria e a a sua parceria aí traz esse esse know-how e essa tradição aí do do douradão que marcou por tantos anos a nossa festa do leite com certeza a família do seu geral toquetão quer dizer que tem há muitos anos que fez aqui na festa do leite história e nós voltamos para cá esse ano com a costelaria fogo no chão eu e o tico para dar continuidade a esse trabalho com qualidade tratando bem as pessoas e servindo com um preço justo que isso é importante porque hoje a família para sair de casa para almoçar ou para curtir à noite você tem que ter um ambiente saudável gostoso e é o que está tendo aqui realmente esse ano a festa do que está maravilhosa muito bem organizada está de parabéns o jordão e toda a sua equipe e estamos aqui para servir vocês no domingo nós vamos ter a queima do alho tradicional né com a nossa comitiva pau do fuxico e gostaríamos que vocês se antecipassem a vir para cá porque nós estamos fazendo essa venda antecipada antecipada para que não ocorra no domingo porque como a casa vai estar de portão aberto quer dizer que não tenha um tumulto né então nós queremos servir bem todo mundo perfeito e lembrando isso né esse o tradicional almoço aí a queima do alho vai das 12h30 às 15h30 né lembrando que tá vendo aí por lotes né então o pessoal pode entrar em contato direto aqui no espaço ou com os pontos de venda na chapelaria garcia no seu boteco com a adriana pelo telefone 98137 7086 98137 7086 ou com a camila no 99328 3900 99328 3900 correto ou aqui no próprio espaço né quem tá passando ontem mesmo várias famílias já adquiriram o seu seu ingresso entendeu e querendo ressaltar se tiver alguma comitiva que venham com várias pessoas entendeu nós podemos negociar né por exemplo a família que vem com três quatro filhos criança até dez anos não paga e se você tiver um filho de 15 anos 12 anos paga meia né nós queremos que realmente você você venha pra cá e venha passar o domingo com a gente vai ter o show também de Proença e Minelli né e e é bacana que é um atrativo extra só pro evento né você tem um evento é a parte dentro do recinto e no dia gratuito né que enfatiza aí né o pessoal pode né já já que não tem aí o o convite o valor do convite um dia aplica aí no 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 belo de um almoço que realmente é o que a gente tem falado com as pessoas principalmente os amigos que vêm de Ribeirão Preto Brodós que Franca né que nós estamos fazendo uma festa dentro da festa do leite que realmente como hoje tem raça negra no domingo portão aberto tem várias atrações né então nós teremos também não vamos ter o nosso Brasil na final mas vai ter um telão aqui também pra pra se ver a final da Copa do Mundo então quem quiser vir pra cá cê vai almoçar vai assistir o a final da Copa e curtir com a gente aqui o encerramento da festa do leite Robson a Vanessa perguntando aqui a respeito do cardápio né o pessoal que frequenta a costelaria vai saborear o que nós temos diariamente quer dizer a parte de lanches né de pernil calabresa frango picanha a costela que é um lanche maravilhoso e as porções né que ela acompanha vinagrete pão nós temos um arroz uma batata frita a mandioca né então realmente é uma porção muito suculenta vamos dizer assim que dá pra de três a quatro pessoas dependendo do do apetite né e e aproveitando tem esse clima de festa também né no no sentido de é aquele temperinho de casa que a gente gosta tanto aí dentro da 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 do espaço né prover o lanche e é realmente sensacional a gente recomenda é nós temos como diz uma equipe muito boa e nós temos uma dona Lilian na cozinha o Renato na churrasqueira quer dizer que é o nosso churrasqueiro que já acompanha a família há mais de 30 anos entendeu então é o que nós prezamos pela higiene pela qualidade e um bom tempero agora é aproveitando a oportunidade tá nos 40 anos da educadora nós vamos vocês estão sorteando uma motocicleta mas nós vamos dar de presente a a seu público um vamos sortear de repente amanhã um por um casal pra vir almoçar com a gente aqui no domingo perfeito então amanhã queima do alho amanhã durante o educadora entrevista né nós vamos fazer o sorteio de um par de convites um com por um casal tá certo pra queima do alho no domingo né pra pra saborear aí os pratos na queima do alho e o o Renato perguntando aí a respeito da queima do alho mesmo né o que tem no cardápio que o pessoal vai saborear no domingo durante o almoço é a tradição da queima do alho ela é como se diz assim o arroz carreteiro feijão gordo né o bife de tira que como se diz vocês vão comer um miolo de alcatra que é uma carne muito especial que geralmente ela é feita ou com colchão mole ou com com miolo de alcatra ou contra filé quer dizer mas o almoço tradicional é isso aí o feijão gordo arroz carreteiro a paçoca e a carne correto mas nós vamos ter também outras opções quem quiser por exemplo uma costela quiser um um uma linguiça isso vai ter no cardápio normal perfeito e tem muito dessa tradição do tropeiro né isso é isso faz parte mesmo e a queima do alho tem se propagado em todas as festas exatamente em função disso né porque retoma essa tradição aí e com prato saborosíssimo com certeza a robson o horário de funcionamento aqui ao longo da festa né vocês estão funcionando a partir do momento que abriu os portões madrugada é nesse final de semana quer dizer nós almoço né está aberta a casa agora está aberta né parece que vai ter os julgamentos né do no final de semana então a casa está aberta do horário do almoço até o encerramento correto mas no domingo especificamente a partir da meio dia né até o encerramento da festa perfeito lembrando e reforçando aí também tá que você pode comprar o seu convite para queima do alho direto aqui no espaço né da costelaria fogo no chão que fica no espaço do antigo douradão tá certo também na chapelaria garcia no seu boteco com a adriana boiadeira pelo telefone nove oito um três sete setenta oitenta e seis nove oito um três sete setenta oitenta e seis ou com a camila no nove nove três dois oito três nove zero zero nove nove três dois oito três nove zero zero robson prazer recebendo aqui no programa a gente agradece muito pela participação e a gente espera que seja aí né a primeira participação de muitas também aqui na nossa festa do leite com certeza agradecendo a você e a todos pela oportunidade estarem aqui até domingo aguardando vocês uma boa tarde bom o programa de hoje vai ficando por aqui tá certo lembramos que as oito e trinta tem cidade na tv logo após nós começamos nossas transmissões ao vivo do recinto de exposições da quadragésima terceira festa do leite você fica agora na companhia da tv brasil e aí e aí e aí e aí e aí e aí